Da minha casa até a escola, cara, demorava cinco minutos. E o dia que eu fui com o meu total 90, acho que eu levalei uma hora pra chegar. Eu saí às seis, ó. E na passada, pisando fofo. Pisando fofo. Nossa, os vizinhos saindo na janela. Os passarinhos parando de cantar, as mulheres estenderem a roupa no varal, caíam as roupas no chão e o total 90. Aí cheguei na escola, mas as professoras também, ó, o boleiro da sala. Ah, faltou um, dois pontinhos. Aí elas olhavam, mas olha só quantos gols ele fez, né? Não, vamos ter que passar. Então era aprovado. E assim no bar da escola também, né? No bar da escola. É, no bar da escola. Então... Ah, tinha fila, né? Deixa o nosso jogador passar aí e tal. Ah, não, não, não. Não tava fila na escola, não tinha fila? Não, 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 não. A única fila que tinha na escola era a das meninas com os cadernos de recordação, né? Pra eu assinar. Ai, 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 cara. Mas tem que tentar ser mais humilde. Tem que tentar. Ah, dá menos migué, né? Não, dá menos migué. É, a educação física, recreio, interclasses, era sempre mais de três gols, né? Então era só eu que pedia a música. Acho que durante uns cinco anos só eu... Só tocou minha playlist lá no colégio. Um abraço pro Abramo Pese, né? A escola lá onde eu estudei, lá no bairro Castelo. E ia pedir desculpa aí, né? Pra direção lá, que foi na época que eu estudei lá. Porque eles tiveram que trocar por diversas vezes a rede lá da goleira, porque eu fazia muito gol, né? A menina que fez uma tatuagem de rena com o meu nome, né? Lá na escola. Ah, o pai dela foi brabo. Foi eu e o Ronaldinho. Ah, tu e o Ronaldinho. No auge, né? Ele e o Ronaldinho. Mas aí teve o pai da menina lá, foi lá. Eu não tinha culpa nenhuma, nem sabia, né, cara? Não, nem sabia. Ela tinha tatuado o seu nome. Mesmo com o autógrafo. Daí depois dessa confusão, até o Chiclé que vinha com tatuagem, né? Já me trai em contato com o meu pai que eu ia fazer o Chiclé com a minha tatuagem. Tchau.